Oi Mariana, nosso tema de agora é bem interessante, viu? Vamos falar de autoconhecimento? A gente recebe aqui no programa Espaço VIP a psicóloga Patrícia Falegatti, que vai falar também sobre a desconstrução de limites no desenvolvimento, reconexão de vínculos familiares e clínica de casais. Seja bem-vinda ao programa Espaço VIP. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui hoje de novo, né? Estou ficando sócia de vocês aqui, muito bom. É sempre um prazer. E doutora, e para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco como é que as pessoas podem iniciar essa busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, ele surge quando tem um interesse sobre você mesma, né? Então a gente tem uma tendência muito grande, a gente está olhando para a vida dos outros, a gente olha muito para as redes sociais, a gente olha muito para esse simbólico, né? Que se criou daquele mundo perfeito. Então no momento que a gente começa a ficar cansado disso, a gente começa a se olhar. E é esse cansaço que leva a gente para o autoconhecimento, né? Na verdade é um grande processo, uma grande viagem, às vezes dolorida, mas é um local de construção também e de reconexão consigo mesma. E para ajudar nesse processo, a senhora indica algum livro, algum método? Então, o autoconhecimento é uma jornada muito pessoal, muito singular, muito exclusiva da pessoa que está caminhando. Quando a gente cita um livro, né? Quando a gente indica um livro, a gente está indicando algo que fez sentido para mim. Mas não necessariamente vai fazer sentido para o outro, né? Então eu costumo dizer que ir nas livrarias, né? E esperar porque os livros, eles nos convocam, né? A Brené Brown, né? Que é uma psicóloga americana, ela faz um trabalho muito bacana falando sobre coragem, falando sobre vulnerabilidade, falando sobre vergonha, que são as coisas que tiram muito a gente, né? Da realidade, né? A gente entra num movimento meio de concha, a gente se fecha para não se expor. Doutora, e esse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, as pessoas mais em casa, acredito que é um momento propício até para as pessoas buscarem mais, né? O autoconhecimento. Como lidar também com a ansiedade nesse momento? É um grande susto, né? Quando a gente se depara com a gente mesma. É um grande susto quando a gente passa a estar 24 horas dentro da nossa casa e a gente descobre que tem filhos, que eles têm demandas que a gente não sabia porque era secretária ou era alguém, uma avó ou alguém que sanava aquilo. Quando a gente olha para o nosso marido e aí aquilo aumenta, né? A quantidade de tempo que eu fico, aí eu começo a olhar um monte de coisa. Então, isso desperta muita ansiedade porque eu não sei o que fazer com o desconhecido. Então, a ansiedade que está se despertando hoje nas pessoas está intimamente vinculada com esse choque de realidade. Aquilo que antes eu achava que era controlado, que eu estava num espaço onde eu sabia exatamente o que eu ia fazer, como eu ia fazer, que na verdade é uma ilusão, porque a gente nunca tem controle dessas coisas. Mas hoje o Covid vem dizendo assim, não adianta você usar máscara, que é muito importante, mas não é um pré-requisito para que você não tenha o Covid, por exemplo. Então, a gente está se deparando com a nossa finitude, com a humanidade de cada um, né? Com essa impermanência das coisas, né? Que as coisas, elas nunca foram controladas. Eu queria que você deixasse algumas dicas, como exercer a gratidão e agradecer também, aproveitando, você ter participado aqui conosco. Olha, a gratidão, ela ficou um pouco clichê, né? Compaixão, gratidão, empatia, né? Mas eu sinto, na minha experiência clínica e na minha experiência de vida, que a gratidão é algo que surge naturalmente quando brota em você o interesse pelo outro. um reconhecimento do esforço do outro. Valorize cada pedacinho das coisas. Não é uma hipervalorizar como se fosse melhor, né? Mas olha quão afortunado nós somos, né? Quando a gente olha e vê um filho, quando a gente olha e vê a casa, quando a gente olha e vê o nosso trabalho, quando a gente olha e vê que tem uma relação genuína de amizade, né? Então, isso é muito importante. E aí, a gratidão desperta de forma natural, genuína, e é isso que importa nesse momento, né? Olha que alegria estar mais uma terça-feira, desfrutando da sua companhia, o nosso horário, você já sabe, toda terça, às 9h15 aqui na sua TV Diário, com o melhor do colunismo social, informação e muita descontração. E aí, a gratidão. E aí, a gratidão.